Bom dia galera, esse é o café da manhã da Dajô Olha aí galera O dinheiro nós acabamos na viagem Aí eu fiz esse cafézinho da manhã Olha essa decoração aqui que foi bonita Uma florzinha com cheiro verde Olha aí Jô Pra ti, duas galinhas caipira eu vou te comer mais tarde E a tua fotinha aqui Não tem dinheiro, mas tem, olha aí ó Arrumei bacana aí ó Pra ela tomar café dela Uma florzinha Gostou amor? Gostei, amei Tá, então o cheiro verde Olha aí galera, aproveitei ó O cheiro verde, você já aproveita Nas duas galinhas caipira E o salgado aqui ela vai dividir comigo Agora bem aí